Tóquio, 18 de junho de 2018 AFP, um forte terremoto secudiu nesta segunda-feira a oeste do Japão, sem causar vítimas ou risco de tsunami, informaram as autoridades. O terremoto, 5,3 graus de magnitude, segundo o Instituto Americano SIGES, ocorreu às 7h58 local, 19h58 Brasil e de Domingo, na região de Osaka, com epicentro situado a 15,4 quilómetros de profundidade. A agência sismológica japonesa informou um tremor de 5,9 graus. O abal causou atragões em algumas zonas e provocou a interrupção no tráfico ferroviário em uma hora de forte tráfego, mas não gerou pânico entre a população. MISAM.LR As principais notícias do dia pelo chatbot do UOL para o Facebook Messenger começar agora receba por e-mail as principais notícias, de manhã e de noite, sem pagar nada. É só deixar seu e-mail e pronto. MISAM.LR 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 MISAM.LR